E aí seus cavalos, hoje vamos contar um pouco da história da Expresso Gardena, e mostrar um pouco das fotos dos ônibus da empresa. Então já deixa seu like e se inscreva no canal, bora! Transportar passageiros entre os bairros da então Pacata Pouso Alegre, na região sul de Minas Gerais, em 1968, não era só um trabalho. Também era pura aventura. Naquela época, eram poucas as ruas favimentadas do município e a demanda para linhas de ônibus urbanos, baixa. Um cenário pouco progressista, mas que não desanimou o jovem Antônio Afonso da Silva a comprar uma jardineira, uma lotação e assumir o transporte coletivo da cidade. Com o dinheiro de um dos dois caminhões nos quais trabalhou ao lado do pai, entre 1965 e 1968, Toninho, como é conhecido no meio, colocou os primeiros ônibus da Cipatur, abreviação de Circular Pouso Alegre Turismo, para rodar. O caminhão que você pagou com trabalho é seu. O que eu paguei é meu. Vá, faça seu negócio e seja feliz, incentivou o pai, Afonso Pedro da Silva, ao filho, que em 1983, tornou-se sócio do Expresso Gardênia. Naquele ano, a frota da empresa era composta por 19 ônibus, enquanto nas linhas da Cipatura havia 25 coletivos. O tempo passou, os ônibus evoluíram e a Gardênia se transformou em uma das maiores empresas de ônibus do estado de Minas Gerais, transferindo sua sede para Belo Horizonte. Hoje a Expresso Gardênia atua no transporte rodoviário estadual e interestadual de passageiros, além de atuar com turismo, fretamentos e o transporte de cargas. A Gardênia está presente em mais de 150 cidades, transportando mais de 6 milhões de pessoas por ano, além de um grande volume de encomendas. Entre as cidades atendidas está Campinas, Belo Horizonte, Jundiaí, São Paulo, Ribeirão Preto, Ouro Fino, Americana, São José dos Campos, Poços de Caldas, entre outras. Porém nos últimos anos a empresa enfrenta uma grande crise, a frota que atende o sul de Minas Gerais já está com mais de 10 anos de uso, o que vem causando atrasos e quebras em diversas viagens. O número de reclamações com a empresa tem aumentado nos últimos anos, onde até o diretor da empresa teve que ir a público pedir desculpas à população após audiência pública. Recentemente a Expresso Gardênia teve que vender algumas linhas para a recuperação da empresa. Esperamos que essa fase passe logo e que a empresa se recupere. Fique agora com algumas fotos dos ônibus da empresa. Fique agora com a 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 empresa. Obrigado.